Opa, tudo bom? Bem, se não tiver, meu amigo, já sabe, né, que ela só vai ficar agora, porque a gente vai continuar aqui a nossa aventura, hein, Backpack Hero, vambora. Nem parra, nem meio que tá comendo pãozinho, agora tá sujo aqui. Diretamente de onde a gente parou no vídeo passado, né, que foi aqui, e eu disse que tinha mais coisas pra explorar e eu não ia explorar no vídeo anterior, né, então a gente vai explorar agora. Que que é isso aqui mesmo? Já vim aqui? Não vim, mas também não vou comprar nada, né, irmão? Então, 35 reais e... Caralho, isso aqui é bom, hein? Essa varinha do Robin aqui é boa, velho, mas pena que eu não tenho pedra de mana, é boa quando eu fizer minha build de mana, que inclusive vai ter, hein, vai ter uma build de mana aqui no canal, tá bom? Não sei quando, tá, mas vai ter, beleza? E não sei com que hero também, velho, tá? Mas vai ter, ó, ó. Bora lá, né, vamos começar aqui perdendo, mentira, não vou perdendo. Cara, olha esses caras, mano, esse cara vai... Cara, deixa eu ver se eu entendi bem aqui, beleza? Esse cara, ele tem 50 de armadura e ele vai upar mais 38 de armadura, isso não faz sentido, isso não faz sentido. Eu vou usar meu bagulho aqui, ó, toma, 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 tocar um zezé de camargo, vamos tocar isso aqui também pra ele. Acabou, né? Eu vou pegar esse cara, velho, tá? Tomou. Tomou. Ué, é foda, eu tô dando muito dano, velho. Tomou. Ixi! Não o suficiente, aparentemente, né? É, irmão, você vai... Você vai, tá? Ele vai, ele veio, ele veio, ele veio, ele veio. Fazer o quê, né? Cara, não adianta nem eu bater nesse cara, velho, porque... Não adianta assombrar um pouquinho aqui pra ele, tá? Tocar um zezé, né? Enfim, né? Vambora. Ok. Uh, olha lá, o que é isso? Armaduras e escudos recebem... Olha, isso aqui é bom, hein? Vamos colocar aqui, aqui em cima, né? Que aí minha armadura aqui vai começar a me dar 13 de bloqueio por causa disso. Terminada? Deixa ela ali por enquanto. Ok. Eles vão dar 12 de dano cada um. Cara, eu não tenho nem sustento pra isso aqui, velho. Mas o cara, em compensação, vai me curar 9, né? Só que assim, cara. É aquele velho ditado, né? A gente vai tocar um zezé de camarga aqui pro cara. Beleza? Vamos tocar um violino também aqui, ó. Um Mozart pra ele, né? Pra ele ficar no grau ali, atento. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer isso aqui, ó. Rapaz, se eu entendi bem, o que acabou de acontecer aqui? Eu usei aquela parada, não me subiu a armadura e o meu escudo contou como se eu tivesse usado. E agora tá custando 2. Foi isso, né? O que aconteceu, né? Foi isso. Você me corrija se eu tiver errado, tá? Pra dar puta. Errar? Nossa, mano. Cara, compensa mais eu usar esse violino do que eu usar essa araflauta, tá? Porque ela dá 5, o violino custa 1 também. Irmão, você não vai vir não? Pro lado... Pro lado sombrio da força, velho. Ih, ela vai pra... What the fuck? Ah, tá, beleza. Não, pera. O quê? Não, não, não. Tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Tomou. Pronto. Fim no turno. Todo mundo picando a mula. Vai picar a mula. Vai picar a mula. Vai picar a mula. Ganhamos itens. Uh, outra harpa, né, velho? Essa harpa aqui é boa, hein? Essa lâmina irregular também é boa, hein? Outro violão, bom, hein? Porra, mas aí é foda, né, meus amigos? Eu não tenho lugar pra colocar, velho. Ixi, mano, eu não tenho lugar pra colocar as coisas. Não tem, eu não tenho onde colocar isso aqui, não. Fazer o quê, né? É assim, a gente tem que conviver com isso, né? Bora clicar aqui. O que tem aqui? Aqui tem nada. Tem essa luva aqui. Olha, essa luva é boa, hein? Mas eu não tenho onde botar também. Ai, mano, na moral. O que esse ferreiro aqui dá? Bora dar uma olhadinha nele. Adiciona 2 de queima em uma arma por 15 reais. Adiciona 2 de bloqueio pra armadura. Adiciona 2 de bloqueio a um escudo. Adiciona 1 de pressa pra uma estrutura. Cara, esse queima aqui é um negócio significativo, né? Esse 2 de bloqueio também, mas a gente não tem armadura não, né? Ah, então deixa pra lá, né, velho? A gente pode colocar aqui 15... Ah, 2 de queima? Não, 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 não. Meu amigo, muito obrigado, velho. Você não tem nada que preste, tá? Ó, tem um baú aqui. Olha, tem uns caras dormindo aqui, né? A gente pode só pra pegar XP, né? Convenhamos que... Vambora. Eita preula, velho. Aí, na moral, o cara me dá 11 de dano e maldição ainda, velho. Nossa, meu amigo. Mas aí você apelou pro meu lado, né, velho? Vamos tocar aqui um zezezinho. Doé de camarco pra ele. Bora pegar isso aqui, ó. Usar também. Deixa eu usar isso aqui. Tá. Não vai ser suficiente não, tá? Ele vai me dar essa maldição, né? Motherfucker. Nossa, que raiva. Ele vai muito, velho. Ele quer muito, né? Vamos usar nosso escudo. E eu vou tocar um Mozart aqui pra ele também. E é isso, né? Fazer o quê, né? Tomou dano. É, me deu uma maldição. Oito de dano pra descartar ela. Tá, tá de boa, tá de boa. Agora, agora, agora... Ah, mas você não vai dar essa... Ah, mano. Você não me conhece. Você não me conhece. Você não me conhece. Tomou, ó. Né? Tomou pra ganhar de ser trouxa. Bora pegar nossos itens. Cara, olha aí esse negócio. Quando tá ativado, adiciona seis de charme. É bem menor que isso daqui, né? Isso aqui adiciona três. Só que eu tenho espaço. Lógico que eu tenho. Botou aqui, jogou isso fora, colocou aqui. Isso aqui vai ter que ir embora, velho. Tá? O nosso triângulo aqui... Enfim, né? Prefiro o tambor. Foda que eu não vou ter espaço pros shurikens agora, né? Pra colocar aqui no... Filosacro do shuriken. Mas daqui a pouco eu tenho. Daqui a pouco eu vou ter um espacinho extra aqui, né? E não tem mais nada de bom pra gente, tá? Vamos descer. A gente vai enfrentar esses inimigos aqui. Eu tô indo enfrentar eles pelo meme e pela XP, tá? Eu quero esse negócio aqui, tá? Zezezinho de camargo. Mano, eu não consigo capturar esse cara agora. Falei me curar, inclusive. Ó lá, ó. Agora eu vim cá, ó. Plow. 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 Pronto. Veio pro pai. Beleza. Agora temos esse aqui pra pegar também. Esse aqui é o Plow nele. Nossa, hit kill. Trinta. Nossa, meus amigos. Eu sabia que eu tava dando trinta de dano. Esse cara eu não vou bater nele não, porque se eu bater ele vai me dar um pontiagudo aqui, tá? E a gente vai ter um pequeno problema com esse pontiagudo ali depois, beleza? Vamos só deixar aqui, ó. Né? Boa, curou 20 de vida. Voltou pro lado de lá, não sei porquê. Voltou pro meu lado, beleza. Tamo de boa. Agora nesse cara é Plow. Plow. Ok. Um Zezezinho. Um Mozart, que eu ia dizer, né? Mais um Mozart aqui pra ele. Mais um Mozart. Ele tá com 50. É só a gente dar um hit. Tomou. Pronto. É isso. E no turno. Acabou. Itens. Bora ver o que que veio. Veio nada demais, né? Ah, veio nada demais. Só veio bosta, velho. Ah, terminar a escolha aqui. Eu preciso de experiência. Porque eu vou conseguir agora com... Isso se não conseguir a morte aqui, né, velho? Esse cara aqui. Esse cara tem que vir pro meu lado, velho. Nossa senhora. Pode ser que esse cara dá 12, né? Não, esse cara aqui. Esse cara aqui. Aí, gente... Eu não sei que risada foi aquela, tá? Olha aí, mano. Gente, eu me arrependi de ter feito isso aqui, velho. Por que que eu fiz isso? Meu pai, eu tenho que matar alguém? Esse cara. Irmão, só vai morrer. Ou esse cara? Bora matar esse cara. Irmão, morrer mesmo, né? Enfim, né? Cara, a gente deu dano, hein? Tá, porra. Foi, ok. Nossa, pior que esse motherfucker tá curando todo mundo, né, velho? Aí, meu amigo, você fez coisas que... Incompreendível. Nossa, mano. Não gostei, não. Vou tacar um zezé aqui pra você. Vem pro meu lado aqui. Pra não me... Na verdade. Tomou. Tomou. Ok. Temos que pegar esse cara agora. Tomou. 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 Morreu. Ok. Agora, temos que ir. Pior que não vai dar não, velho. Agora é armadura. Agora é escudo, tá? É escudo aqui, porque senão vai... Ok. Engraçado que esse cara cura. Ele passa pro lado... Ah, tá. Ele voltou pro meu lado. E agora eu peguei o rei também. Tá de boa. Só faltou um ali, né? Esse aqui é inútil, né? A gente vai aqui, bate nele e finaliza o turno. E é isso. Acabou. Cara, pra quem duvidou que eu ia passar isso daqui... Bom, amigo, você não perde por esperar, velho. Mestre da Estratégia. Dou ganho as gameplays. 45. Consumível. O que é isso? Espinheiro. Adiciona 10 de veneno pra todos os inimigos. Adiciona 3 de veneno pra si. Não gostei. Não tem nem espaço ou tempo pra isso, velho. Eu não upei, não, cara. Ah, 250. Eu pensei que era 150 pra upar. Nossa, velho. Não tem nada de bom aqui, velho. Não quero. Vamos subir. O que é isso aqui? Ah, tem um baú aqui, né? Porra, pior que esse anel é bom, hein? Mas eu não tenho de bom. Hum, porra, esse anelzinho é bom. Não quero não. Vambora. Ponto encantado. Lá vou eu, né? Vambora, vambora, vambora. E é o final, hein? Uh, aqui é o boys, cara. Cara, será? Isso aqui é um boys? Tá. Agora é a hora, hein? Agora é a hora, tá? O que é isso aqui? O orador. Tem 255 de vida. O que é isso aqui que ele vai me dar, velho? Eu não sei o que que... Ah, eu acho que ela vai invocar mais inimigos, né? Então calma aí. Se ela vai invocar inimigos, a gente vai... Vamos efeitiçar ela até não querer mais. E vamos bater nela também. Ok, eu não preciso... Por enquanto, eu não preciso de armadura. Nossa, ela botou um boot. Meu papai. Tá, calma. Eu acho que a gente consegue pegar ela agora, inclusive. 10, 15... Eu não vou morrer. Eu posso me arriscar. Eu posso. Eu posso me arriscar. Eu posso me dar o luxo. Pra quem queria saber se o boys vem pro meu lado, se eu bater nele, me enfeitiçar, vocês vão ficar sabendo agora, tá? Gostou? Gostou? Gostou, você... Gostou? Você gostou? Isso aqui foi um boys? Ah tá, entendi. Cronômetro. Todas as armas têm esse efeito. A usar mais um de dano neste combate. Cada turno perde dois de... Mano, isso aqui é coisa de maluco, né? Coisa de maluco. Liga. Todas as armaduras. Pra cada gema, adjacente mais três de bloqueio. Horroroso. Isso aqui. Relíquia. Todas as armas recebem mais 500% de dano. Todas as armas têm esse efeito aplicado. A usar é destruído. Horroroso. O cara tem nada de bom, velho. Isso aqui é horror... Mano, isso aqui... Mano, isso aqui... Gente, isso aqui... Isso aqui é o cúmulo da horrorosidade, tá? Isso aqui não faz sentido. Esse item aqui. Dois de vida... Isso aqui tá... Não tem nada pra me pegar. Enfim, né? Relíquia é toda horrorosa. Não tem nada pra gente pegar. O que tem que ir pra cima? Temos o núcleo de magma e temos aqui o coração congelado pra ir. Ah, isso aqui... Vai vir um caranguejo aqui, né? Ah, olha só o grano. Ele veio. Ele veio, tá? O inominável veio. Beleza? O que não pode ser dito. Arma proibida. Ela veio. O martelo de bola. Vamos colocar aqui? Porque agora a gente tem um combo de martelo. Nossa, meus amigos. Nossa, não. Sopar mais uma vez e botar um espaço aqui. Botar mais um martelo aqui. Acabou o jogo. Bom jogo. Vambora. Curandeira? Minha amiga, eu não preciso de cur... Ah, não. Na verdade, eu preciso de você, né, velho? Eu preciso que você me dê cinco de vida máxima por dez reais. Né? Podemos ir pro núcleo de magma ou podemos ir pro coração congelado, tá? Não sei pra onde eu vou não, beleza? Eu não sei pra onde eu vou não. Eu vou deixar essa decisão pro próximo vídeo, tá? Que já tá dando tempinho bacana de vídeo aqui, beleza? No próximo vídeo a gente vai descobrir onde é que a gente vai ir. Temos duas opções aqui pra seguir em frente, beleza? Então, é isso, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo até aqui, tá? Mas se você chegou nesse vídeo até aqui, cara, significa que você gostou do conteúdo, né? Então desce aí, aperta no botão de se inscrever aí. Aperta também no botão de gostei, esse joia que tá aí embaixo, tá? E... Enfim, né? E é isso, tá? Ou não aperta, você que sabe. Faz se você quiser a sua vida, irmão, tá bom? Mas é isso, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.